Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma triste notícia aos fãs da cantora Celine Dion. Agora, segundo informações do Radar Online, a cantora de 55 anos teria tido uma piora em seu estado de saúde e provavelmente não deve mais voltar aos palcos, já que não está conseguindo recuperar os movimentos e nem retardar a doença. Em dezembro de 2022, Celine Dion foi diagnosticada com a síndrome de Steve Person, síndrome da pessoa rígida, doença neurológica rara que causa rigidez nos músculos e espasmos dolorosos. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a cantora Celine Dion. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.